Fala, chefes! Tudo bem? Eu sou o Luiz Henrique. E eu sou o William. E nós estamos no canal Arte Cuisine. Henrique, uma receitinha diferente hoje, certo? Faz tempo que a gente não fazia. Uma receita vegana. Isso aí! Sorvete de banana vegano. E para acompanhar mais vídeos iguais a este, desde receitas mais simples até as mais complexas, o Arte Cuisine tem uma missão, que é desmistificar algumas delas. E para isso, basta você se inscrever no canal e ativar o sininho. Vamos começar a preparar, certo? Certo. Basta ter um processador. Mas pode ter um liquidificador. Talvez o resultado não seja igual o nosso, mas dá para fazer. Exatamente. Vamos lá, William. Uma banana nanica congelada, cortada em pedaços. Não precisamos mais falar que mãos limpas, né, William? Ah, não é claro. Está na cozinha, tem que estar com a mão limpa. Exatamente. Uma colher de sobremesa de pasta de amendoim. Uma colher de sobremesa de pistache. Lembrando que o pistache é opcional. Exato. Não é necessário. Não. Meia colherzinha de café, aquela colherzinha bem pequenininha, de canela em pó. Canela e banana, né, William? Sensacional, né? Não tem como deixar ruim. Leite de soja, duas colheres de sobremesa e um... O último ingrediente, duas colheres de sobremesa de cacau em pó, podendo ser também o chocolate em pó. 50%? 100%? Qual? O chocolate, 50% e o cacau em pó, 100%. Beleza. Vamos lá? E agora, Henrique, o que nós vamos fazer? É só processar. E prontinho, Henrique. Está feito o nosso sorvetinho. Só processou, já vira automaticamente. Com consistência de sorvete, aparência de sorvete. E agora, William? Vamos então preparar? Vamos lá. Confere aí como ficou. Música Música E aí, chegou a hora. Ah, melhor hora. Vamos então provar, William? Claro que vamos. Com o sorvetinho vegano? Opa. Vamos lá. Aí, ó, consistência igual, cara. Exato. É que aqui está um calor danado. É, é uma semana especial, né, Henrique? Já saiu uma receitinha e aí... Fica de olho. Fica de olho. Está saindo receitinhas de calor. Semana para calor. Vamos lá. Henrique, esse sorvetinho vegano é muito gostoso, cara. É demais de bom. Refrescante. Evidencia bem o sabor da banana. Isso. E do chocolate. São os que mais vai. A canela vem no pinzinho, dando aquele sabor da especiaria. E o pistache está ali para dar aquela cocância. A cocância, exatamente. Sensacional. Um sorvete vegano demais de bom. Qual o grau de dificuldade, Henrique? Ah, não dá, né? Não precisa nem falar. Grau 1, tranquilo. É só colocar no processador, no liquidificador e bater tudo. Isso. E só cuidado, porque vai que nesse processo acontece alguma coisa. Às vezes acontece. Infelizmente, esse vídeo está acabando, mas convidamos você a continuar assistindo outros dois vídeos aqui conosco. Se gostou desse vídeo, deixe seu joinha. Se inscreva no canal. Faça esse sorvetinho vegano para quem é adepto do veganismo. Para quem não é também, experiente. Eu mesmo tenho que confessar, não sou, mas é demais. Um sorvete muito gostoso. Eu também não sou adepto, mas é um sorvete que surpreende muito, Henrique. Sendo ou não sendo vegano, façam, porque é uma delícia. E até mais. Vamos embora.